Capítulo 18 A Purificação das Águas Depois de atravessar o Jordão, o povo de Israel tinha acampado no vale e as margens do rio, repleto de campos de cereais e florestas de árvores frutíferas. Diante deles estava Jericó, o centro de adoração de Astarote, a forma mais imoral de idolatria cananeia que existia. Não demorou muito e os muros dessa cidade foram derrubados. Quando isso aconteceu, Josué fez a solene declaração. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Josué, capítulo 6, verso 26 Cinco séculos depois, o local ainda se encontrava em ruínas, amaldiçoado por Deus. Até mesmo as nascentes de água sofreram as terríveis consequências da maldição. No entanto, quando Jezabel influenciou o reavivamento da adoração a Astarote, Jericó, a antiga sede desse culto, foi reconstruída, mas com terríveis consequências para o seu reconstrutor. E El, de Betel, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué. 1º Reis, capítulo 16, verso 34 Próximo de Jericó estava uma das escolas dos profetas, e Eliseu foi para lá, depois da trasladação de Elias. Durante a visita, os homens da cidade procuraram o profeta, dizendo, Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse eles, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou sal e ali disse, Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. 2º Reis, capítulo 2, versos 19 a 21 As águas de Jericó foram purificadas pela intervenção miraculosa de Deus. Por meio dessa demonstração de compaixão, ele que faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos, Mateus, capítulo 5, verso 45 Viu uma oportunidade de revelar seu desejo de sarar Israel de seus males espirituais. A restauração foi duradoura. As águas desse lugar têm fluído através dos séculos, fazendo daquela parte do vale um oásis de beleza. O Senhor ainda purifica as águas amargas. Ao lançar o sal na nascente amarga, Eliseu ensinou a mesma lição espiritual que o Salvador deu séculos mais tarde. Vocês são o sal da terra. Mateus, capítulo 5, verso 13 As águas foram purificadas ao misturar o sal com a nascente poluída. Ao comparar seus filhos ao sal, Deus revela seu desejo de que eles se tornem seus instrumentos na salvação de outros, para que, por meio deles, o mundo possa receber a graça que traz a salvação. O mundo necessita ver cristianismo sincero e genuíno na prática. O veneno do pecado está atuando no coração da sociedade. Cidades e vilas estão mergulhadas na degradação moral, no sofrimento e na maldade. Pessoas maltratadas pela pobreza e ansiedade se sentem esmagadas pela culpa e morrem por falta de uma influência salvadora. Elas entram em contato com o evangelho da verdade. No entanto, morrem porque o exemplo dos que deviam ser cheio de vida é um cheiro de morte. O coração sedento dessas pessoas bebe águas amargas, porque as nascentes estão envenenadas. Para preservar um alimento, é necessário acrescentar sal e misturá-lo bem de forma que penetre e passe a fazer parte dele. Com as pessoas não é diferente. É por meio do contato pessoal que elas são alcançadas pelo poder salvador do evangelho. A influência pessoal é um poder que atua com a influência de Cristo para elevar onde Cristo eleva, ensinar princípios corretos e impedir o progresso da corrupção do mundo. Essa influência deve melhorar, adocicar a vida de outros por meio de um exemplo puro unido à fé e ao amor. A nascente poluída de Jericó representa a vida dos que estão separados de Deus. O pecado destrói no coração humano tanto o desejo como a capacidade de conhecer a Deus. O organismo humano inteiro entra em desordem, a mente é pervertida, a imaginação degradada. Por falta de força moral para vencer, a vida é rebaixada. Entretanto, tudo muda para o coração que Deus purifica. O Espírito de Deus produz nova vida, levando os pensamentos e os desejos à obediência à vontade de Cristo e renovando o interior à imagem de Deus. Homens e mulheres, fracos e falhos, mostram ao mundo que o poder redentor da graça é capaz de fazer com que um caráter defeituoso se desenvolva e produza muitos frutos. O coração que recebe a palavra de Deus não é como uma garrafa trincada de água que deixa o precioso líquido vazar, mas é como um riacho da montanha, alimentado por nascentes que nunca secam, cujas águas cristalinas revigoram o cansado e sedento e o carregado de cargas. É como um rio sempre afluir. À medida que segue seu curso, torna-se mais largo e mais profundo, até que suas águas vivificantes se espalham sobre toda a terra. A corrente de água faz crescer a vegetação e seus frutos. Quando a terra fica descoberta e ressecada por causa do calor escaldante do verão, uma linha de vegetação viva marca o curso do rio. Assim, também é com o verdadeiro Filho de Deus. Ao abrirmos o coração para a influência celestial da verdade e do amor, esses princípios fluirão como um rio no deserto, levando fertilidade onde agora tudo é estéreo e seco. Os que foram purificados por meio do conhecimento da verdade bíblica beberão a cada dia das fontes sem fim da graça e do conhecimento. Descobrirão que seu próprio coração está a transbordar com o espírito de seu mestre e, por meio de seu ministério abnegado, muitos receberão auxílio físico, mental e espiritual. Os cansados serão revigorados, a saúde dos enfermos será restaurada e o carregado de pecados será liberto. Dêem e lhe será dado, pois a palavra de Deus é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Lucas capítulo 6, verso 38 Dêem e oito Música Música